Pega a visão, maniga Faço pelo grima, niga Faço já tô na mira What you do, maniga? What you do, maniga? Pega a visão, maniga Faço pelo grima, niga Faço já tô na mira What you do, maniga? What you do, maniga? Lança o desafio, o Ronaldo nasce tudo Palmas vezes é bala, não dou pala no confronto Eu sou diferente porque eu broto e não me escondo Sem se pivacido ainda pede um desconto Sou carne e piscina, tô cortando pra cunai A vida é de coberto e hoje a casa cai Basta lá, mas baixa, baixa a cabeça e sai O papo é reto, calma e respeita o pai Cabeça de um pão de burro, meu primo pega o faia Sem vacilação, o Ronaldo não comete falha A canarosa é louca, até que a barbelona caia Cabeça rolando, sonho e jorrendo na estrada Chama Xunli, nós trempa daqui, talk to me Só mais um rei Poki Debbie, hoje eu tô livre Pega o boleto, chama Kalev Só as feridas, vou dando a pista Entra na pista, joga na lista, fogo na lista, fogo na bomba Pega a visão, maniga Faço pelo green, maniga Faço o chatão na mira What you do, maniga? What you do, maniga? Pega a visão, maniga Faço pelo green, maniga Faço o chatão na mira What you do, maniga? What you do, maniga? Faço pelo green, maniga Pensamento suicida da batida Além da vida da que fosse a todo estante Eu me dando carta, lápida no diamante Bata de elefonte Grave que spark, time que explode Tanque no levote Sangue pra derrame Verso de errada Sede o som tão grande Rimo adiante, cada verso é certeiro Olho pra essa cena antes de apontar o dedo A lógica sem segredo Na na ciência sem medo Rola o setor e não segura esse preso Onde tá no fervo? Mesmo assim só perde Emenda na linha, atrapalhando vários M Além das epiderme, camada de inseto Além da vitãozinha, vários papos mais direto SW não é discreto quando tem que produzir Young Snoop tá do lado, MD pra confundir MD pra confundir Nos estables